O vizinho vai estar tocando nas rádios, logo logo Essa música se chama Loucura de Amor, espero que vocês curtam Chama aí Luciano Alamá estourou na nota Eu sempre vou ser meu vítima do ar Me aceita de vez pra você Eu sempre vou te imaginar Prometo vou mudar Não quero te perder pra ninguém Vem, uma vida sem você não faz Sentir o meu amor E fica mais difícil esperar Viver o lado seu que o amor é mais difícil Vamos me descuidar Vou mostrar a você o quanto eu sou da paz Vem, uma vida sem você não faz Vem, uma vida sem você não faz Pra você não ci Eu sei que vai ser amor 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 É o seu brinqueiro Imagina! É quando o amor E para o amor Vou se roubar ao seu É o seu brinqueiro É o seu brinqueiro do amor Eu quero agradecer Não vivo sem você É o seu brinqueiro É o seu brinqueiro do amor 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 É o seu brinqueiro do amor